Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí pra gente comentar os últimos acontecimentos de Power Couple. Bom, segunda-feira é um dia maravilhoso, né? Pra gente repercutir aí o que aconteceu, ou o que não aconteceu, ou o que vai acontecer. Ah, porque assim, gente, tá uma bagunça. Não sei nem por onde começar, né? Porque normalmente domingo tem um quebra-paro, né? A galera repercute em algumas coisas e tal. Senti falta ontem. Eu achei que Carelli ia fazer pelo menos uma dinâmica, uma brincadeira. Sei lá, qualquer coisa, né, gente? Porra, última semana poderia ter inventado alguma coisinha pra galera, né? Abrir seu coração, falar o que pensa, né? Esclarecer algumas coisas que às vezes ficaram na dúvida, né? Porque assim, pedir desculpa é fácil, né? Como a gente viu aí, Albert e Matheus pediram desculpa e Albert já estava detonando Matheus depois, né? Assim como a Adriana também. Então assim, pedir desculpa é fácil. Deveria ter uma dinâmica para eles abrirem o coração de verdade para o que estava por vir, certo? Então assim, senti falta ontem de uma dinâmica, tá? Bom, vimos aí no sábado, rolou provinha dos casais, né? Que hoje a gente vai saber aí quem é o casal que vai pra final. Que também é uma coisa que eu estou questionando até agora, se é final, se não é final. Porque assim, gente, vocês lembram que na quarta-feira a Adriana Galisteu falou ali para Albert, para Albert, Brinde e Matheus. E a Adriana, quando estava na DR, quando ela fez aquelas perguntas ali no banquinho, ela fala, bom, se serve de consolo pra vocês, todo mundo vai passar pela DR. Então assim, eu fiquei pensando, bom, então todo mundo vai passar mesmo, né? Porque assim, se eu lembrar do ano passado, existiu DRs, né? Até o final. Ou seja, a dinâmica aqui, no caso, a de sábado, definiu o terceiro lugar. E as três pessoas que sobraram, que vai acontecer hoje, foi pra DR. E isso, inclusive, eu já falei no último vídeo, tá? E aí as três pessoas que sobraram foram pra uma nova DR e foi eliminada a terceira pessoa. E a final foi com apenas dois casais. E quando ela fala que essa prova que rolou no sábado vai definir aí um lugar na final, eu fiquei pensando, então como que ela fala pra gente que na quarta-feira todo mundo vai passar pela DR e quando chega na prova de sábado, ela fala assim, que vai garantir um lugar na final. Ou a final vai ser com três pessoas, ou essa pessoa vai pular uma DR, né? Já tá livre das duas próximas, o que eu acho meio estranho isso acontecer. Então assim, falta de transparência da Record, falta de comunicação e aquela coisa, né? A Adriana Galisteu dando um gafe. Talvez pode ter sido uma gafe dela, ou talvez foi a Record que mudou aí de plano, né, gente? Porque tudo pode acontecer. Não é à toa, gente, porque se a gente parar pra pensar, eles não deram um cronograma de nada que vai acontecer, né? Querem pegar assim de surpresa. Quando a gente é pego de surpresa, não só eles lá dentro, como a gente aqui fora é pego de surpresa também, com algumas coisas que acontecem, é justamente o Carelli mudando de acordo com o que ele quer, né? Quando ele dá um cronograma, aí ferrou, daí ele não consegue fugir daquilo, entendeu? Então assim, tamo esperando aí pra ver, né? Também um resultado hoje da prova dos casais pra gente ver o que vai rolar aí, tá? Mas fica o questionamento aí, tá, gente? Bom, aproveita, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí se vocês estão torcendo, querem quem na final, querem quem que vence a prova, né? Parece que Albert e Adriana se deram bem nessa prova, né? Inclusive até o próprio Mussunzinho falou, bom, o Albert e Adriana... Não, como que é? Mussunzinho... Ah, foi Mussunzinho ou Haddad? Não, o Mussunzinho falou sobre o Albert e Adriana ter concluído, né? Que foram quatro etapas da prova. E o Haddad fez um comentário. Ai, ninguém questionou ele da evolução dele nas provas. Achei maldoso, hein? Achei maldoso. Não, brincadeira, é porque vocês sabem que o Albert e a Adriana questionavam a evolução da Luana nas provas, né? Igual a do Mussunzinho, medo de altura e se joga no carro, né? E agora, na última prova, né? A gente sabe que a Albert e Adriana foi o recorde de ficarem último na prova dos casais. Conseguiram vencer. Duvidoso, né? Esse crescimento, tá? Bom, mas comenta aí pra quem vocês estão torcendo. Vocês querem brendar aí, Matheus, vencedores? Não, se estão na dúvida ainda. Será que a Albert e Adriana ficam em segundo depois de várias gafes, né? Inclusive, no último vídeo, eu até falei que eu queria que a Albert e Adriana tivessem saído semana passada no lugar do Rádio Bala, porque daí a DR dos sonhos dele vai ser colocada nessa semana. No fim, não aconteceu, né? Porque daí o Rádio Bala acabou saindo. Passou vergonha? Uma live ao vivo, diga-se de passagem, né? Porque foi vergonhoso. E é isso, tá, gente? Bom, vamos comentar, então, já que não teve esse quebra-power ontem, não teve dinâmica. Vamos falar sobre esse churrasco, a conversa que... Brenda não, né? O Matheus teve com o Albert e o que que a Adriana... A Adriana, galera, não tem nada a ver a Adriana, o que que a Adriana falou com o Albert depois? Aquela falsidade no ar, né, gente? Olha só. Bom, vamos falar, então, aí, da conversa que o Albert teve com o Matheus, né? E vamos falar também o que a Adriana passou para o Albert antes dessa conversa, tá, gente? Bom, como eu falei pra vocês, sábado rolou aí a provinha, né? Daqui a pouco a gente vai ver a edição aí, vamos ver como que vai finalizar isso, como vai ser a dinâmica, né? Tudo isso mais daqui a pouco, certo? Bom, como o Matheus perdeu todas as provas e a gente não está surpreso com isso, ele estava super chateado no sábado e foi dormir, tá, gente? E aí, o que acontece? De manhã no domingo, gente, ele foi lá, o moçuzinho estava ali fazendo café, arrumando algumas coisas, assim como a Adriana também, né? Fazendo aquele café forte dela, que vocês sabem que a Adriana adora aquele café forte, como ela diz, né? De sete colheres de café. E estava ali. O Matheus chegou, deu bom dia, falou e tal, o moçuzinho ali arrumando algumas coisas. E o Matheus chegou para o moçuzinho pedindo desculpa pela forma que ele tratou o moçuzinho no dia anterior, que foi depois da prova, no sábado, certo? E aí, o moçuzinho falou que estava tudo bem, que não precisava pedir desculpa, que não foi com ele que o Matheus acabou sendo grosso. E aí, ele falou, ah, que bom que não foi com você. Daí, o moçuzinho falou assim que foi com o Haddad, né? Ele falou, ah, tá, que bom que foi com o Haddad, até porque com o Haddad eu me entendo melhor, porque se a gente briga hoje, amanhã está tudo certo. Mas com você, né, como a gente teve aí algumas diferenças, né? Então, se eu tinha te tratado mal, eu já vim te pedir desculpa, até porque para a gente não ficar num climão, né? Bom, como eu disse para vocês, estava o moçuzinho, o Matheus e a Adriana. Pois é. E aí, é onde que entra a conversa do Albert e a Adriana. Depois de todo esse away aí, gente, a Adriana foi passar para o Albert a questões do que aconteceu nessa conversa aí entre o moçuzinho e o Matheus, tá? Ela disse para o Albert o seguinte, bom, eu estou passada da forma que o Matheus está lambando, lambando não, lembendo o moçuzinho. E aí, ele disse assim, que não entende porque que o Matheus e a Brenda estão idolatrando o Karol e o moçuzinho nessa altura do jogo, depois de que tudo aconteceu entre eles. Ela disse que até entende a boa convivência, mas não entende a forma que Matheus e Brenda tanto se importam com o pedido de desculpa ou com a situação que eles estão ali dentro, se acontece isso ou acontece assado, certo? E aí, ela disse assim, que no meio dessa situação aí, a Brenda chegou, deu bom dia para todo mundo, e aí o Albert perguntou, ah, mas ela deu bom dia para você também? A Adriana falou, não, ela me deu bom dia, né? Mas aquele bom dia que você sabe, né? Um bom dia, eu respondi um bom dia, tudo bem. Achei estranho, Adriana, você falar isso. Até porque sim, né? Não sei que tipo de bom dia que a Adriana queria. Um beijinho na boca, um beijinho no rosto, um cheiro, um, sei lá, um abraço, né? Que bom dia é esse, hein, Adriana? Porque esse bom dia você tem cobrado do seu marido, né? Porque até então, a Adriana tinha dias que reclamava que Brenda não dava bom dia. Ontem que a Brenda deu bom dia, reclamou que a Brenda deu um bom dia seco. Não estou entendendo. Bom, enfim, tá, gente? E no meio dessa conversa aí, ela disse assim que quando a Brenda chegou, né? Passou esse momento de bom dia, a Brenda falou, Eva, hoje vai ter churrasco, vamos ver o que que a produção mandou. Como eu disse pra vocês, a produção mandou um kit churrasco para eles fazerem, né? E aí, a Adriana falou assim que tem a sensação que Brenda e Matheus viraram os donos da casa. E mais, tá? Ela disse assim que sente que agora a Brenda e Matheus não estão dando importância para eles. Que eles foram descartados de lados, tá? E que eles estão ali priorizando a amizade com o Karol e o Mussunzinho. E o mais ainda, ela disse assim que a sensação é que eles não existem mais lá dentro do jogo. Além de não estar tendo amizade com o Brenda e Matheus. Olha só que louco, hein, gente? Coisa toda, né, gente? Isoladão, vitimização, aquelas coisas básicas que a gente já comentou aqui no canal. E pior ainda, tá, gente? O Albert, depois de tudo isso aí, ele falou assim, bom, cada um seguiu o teu bonde, já deu pra ver que eles queriam ir para um lado, eles escolheram o lado deles. A gente continua no mesmo lugar, né? No nosso mesmo bonde que nós sempre estivermos sozinhos. Sempre estivermos aqui isolados também, né? Então, assim, uma coisa é certa. Não é do nosso lado que eles querem estar. Pois é, gente. Quem que tava brigando quarta-feira depois da votação? A treta, né? Quem que queria jogar quem na DR? Quem que ficou puto por causa do veto? Né? Quem que tinha uma boa convivência que conseguiu construir essa boa convivência que tava batendo no peito até duas semanas atrás? Que foi uma construção de convivência que tava todo mundo se dando bem? que eles lutaram para ter o espaço deles diante aos outros casais, né? Agora, eles estão sozinhos isolados. Estão sozinhos no bonde deles, né? E estão descartados por Brandy e Matheus. Quem que sempre quis desvincular a imagem do outro? Quem que sempre nos quebra-par queria pontuar que nunca estavam juntos? Não estavam juntos, mas estavam juntos. Sabe aquela coisa que ninguém entendia? Pois é, não entendia o Albert, né? E a Adriana se sentindo descartado. Mais uma vez, né, gente? Porque antes da treta, né, já fazia alguns dias, eles estavam com assim, ah, agora a gente é descartado. Mas aí um dia eles falam que não querem mais, no outro dia são descartados. Complicado, né, gente? Bom, e aí o que acontece? Depois dessa conversa, gente, o Matheus e o Albert conversaram de novo, tá? O Matheus chamou o Albert pra conversar para esclarecer aquelas coisas que a gente viu, né? Treta no dia da votação, os vetos, se rolou ou não, foi estratégia ou não. E aí o Matheus explicou porque ele estava assim, né? Bom, a gente viu aí que a Brenda e ele já tinham conversado que o Matheus também cansado fisicamente e mentalmente, né? Que não estava mais aguentando, enfim. E aí isso tudo a gente já tinha visto, né? E o que aconteceu? Nessa conversa ele passou isso para o Albert. Ele falou assim para o Albert o seguinte, tá? Que ele foi caindo no jogo, que ele estava super cansado, abalado, daí teve as provas nos quais ele apostou errado, perdeu prova, que dependia dele. Foi bem naquela semana, né, que a gente conversou aqui, falou a respeito que foram três provas seguidas que eles perderam, né? Não que não seja diferente das outras, né? Mas por culpa dele, que ele falou que ele era o culpado disso, né? E aí ele estava explicando para o Albert o que veio rolando e o porquê que ele também estava afastado, né? Que não queria estar mais falando de jogo e ele estava mais na dele. Que foi aquela coisa pouca que a gente já sabia. E aí ele falou assim que o fato dele não ter ido conversar com o Albert a respeito do Beto não fazia isso dele um adversário, que ele sempre foi aliado. A única coisa que ele fez foi não procurar o Albert para falar. E aí ele falou assim que ficou muito chateado, porque ele já estava bastante abalado, porque o Albert indagou ele no dia que eles voltaram da prova dos casais sobre o Beto que o Matheus e a Brenda não usaram no Mussolzinho e acabaram usando em Rádio Bale e Elisa. E ele falou assim que não gostou desse posicionamento justamente porque o Albert sempre pregou que a conversa que eles tinham que ter ou se tivesse alguma coisa para falar seria em quatro paredes, né? E o que acontece? Ele foi lá e indagou o Matheus na van quando eles estavam voltando para casa. E aí também no dia da ADR lá que ele acabou falando ah, se vetou errado agora vote certo, né? Que gerou-se toda aquela confusão que a gente viu. E ele falou assim bom, você que sempre pregou para a gente conversar, tudo é em off e você não gostou também da vez que eu brinquei com você que eu ia votar em você e você levou para o outro lado, né? Porque tinham outras pessoas perto. Quando você faz isso foi totalmente incoerente, foi totalmente contraditório com as coisas que você vem pregando no jogo. Então somou as minhas perdas de jogo o seu posicionamento e também não só isso como os quebra-power, né? De você sempre estar pontuando uma coisa falar uma coisa para a gente e sempre ressaltar e sempre colocar mais em pauta o lado negativo. Então sempre teve ali um impasse nessas questões no qual você falava. E aí foi onde o Matheus falou para ele que se ele tivesse chamado o Matheus para conversar lá no quarto ou em qualquer outro momento da casa ele tinha explicado o que aconteceu e também o porquê que ele vetou a de Bale, Elisa e não a Carol e Moçunzinho, tá? Então assim, foi uma coisa juntando na outra, né? Até porque o Albert pregava isso, né, gente? Bom, na versão do Albert, tá? Ele falou assim que naquele dia que rolou essa tal brincadeira ele disse que não levou como brincadeira que aquilo foi muito sério que está gravado ele sabe como se sentiu. Ele disse assim que não entendeu o veto de Carol e Moçunzinho até porque eles tinham um embate que poderia ter vetado ali sabendo que eles tinham esse poder seja estratégico ou não, né? Mas ele vai acreditar no que o Matheus estava falando mas ele disse que ficou muito puto porque ele tinha o direito de ficar puto que o Matheus jogou ele na DR e que nunca ele faria isso pois é, gente meio contraditório, né? Eu acho engraçado que olha só pra vocês verem pega essa conversa, tá? Ele jogou na cara de Matheus e da Brenda que nunca faria nunca faria isso jogar eles na DR e aí ao mesmo tempo ele fala no final da conversa que a DR dos sonhos dele a DR que o público queria ver era a Rádio Bala Carol Emerson Zimbredo e Matheus e como que ele fala que nunca faria isso com o Matheus e Brenda jogar ele na DR e aí ainda mais porque no discurso que ele deu no dia da votação foi que o quê? Ai, a gente caiu na DR não foi por incompetência nossa não foi porque a gente ficou em último na prova ou porque a gente caiu por saldo é porque os outros usaram os poderes errado mesmo falando que o Matheus colocaram ele na DR sabe, gente? Mas ao mesmo tempo ele queria colocar os meninos e ainda fala que tipo nossa, nunca faria isso com vocês aonde, fio? inclusive acho que na própria sexta-feira a Carol disse isso para o Mussunzinho coisa que eu já tinha dito aqui no canal o Albert fala tanto que o Matheus fez isso para colocar ele na DR antes mesmo da DR acontecer sendo que ele sempre bateu numa DR consistente colocando o Brenda e o Matheus Carol e o Mussunzinho junto com o Rádio Bala e a Liz e isso que ele fala que não colocaria é contraditório, né, fio? E engraçado que nesse mesmo discurso ele tentando se limpar com o Matheus disse que em várias conversas sempre deixou claro que nunca voltaria o Brenda e o Matheus que mesmo que acontecesse alguma coisa a não ser que fosse para se salvar isso ele fala os dois sempre falaram, né, gente? mas a forma que ele fala dá a impressão que o Albert e a Adriana eles não caíram ali por consequências do jogo de veto de prova de saldo parece que o Brenda e o Matheus votaram nele e jogaram ele na DR olha só parece que o Brenda e o Matheus falou eu votei em vocês o meu voto em Albert e Adriana eu não entendi é nada, tá? e ele também explicou a forma que ele queria dizer a respeito de que quando o jogo da Brenda e do Matheus interferisse no jogo deles ele disse assim que ia se afastar ia deixar bem claro e chegaria em Brenda e o Matheus que não ia existir mais essa aliança de jogo, né? e ele disse assim que vários em Quebra Power ele se posicionou e deixou claro isso ou seja outra contradição, né? que ao mesmo tempo na mesma conversa ele fala que quando o jogo de Brenda e o Matheus atrapalhasse no jogo dele ele chegaria em Brenda e o Matheus e falasse ó, não dá mais e ele diz que nos Quebra Power ele sempre pontuou isso então você nunca chegou neles e falou, né? ficou uma coisa aberta porque se eu tivesse falado a gente saberia e aí é onde que entra mais uma vez, né? o Albert Adriana sempre ressaltou a parte negativa de Brenda e o Matheus e aí ontem na conversa ele fala que sempre deixou claro no Quebra Power que não queria jogar com o Brenda e o Matheus e também outra contradição é que depois dos Quebra Power existia ali um climão entre eles por causa desses posicionamentos e o que ele fazia durante a semana já ia falar de jogo com o Brenda e o Matheus não dá pra entender, né gente? uma confusão que só, né? bom, e aí gente eles terminaram a conversa com desculpa que foi do fundo do coração isso e aquilo aquelas coisas bobas, né? mas o que acontece depois dessa conversa a gente passou um pedacinho ali onde o Albert e a Adriana estavam conversando a respeito dessa conversa que tiveram, né? aí o Albert explicou um pouco pra Adriana que pegou pela metade e disse o seguinte, tá? ah não, que a gente tava conversando ali aí eu falei pra ele estratégia e tal e falei sobre o que teria acontecido caso a DR fosse assim ou caso a DR fosse assado só pra ele ver que a gente não é bobo, né? e aí o que acontece a Adriana, né? ela fez o seguinte comentário bom, eu acho que precisa falar sim, né? porque ele disse que a estratégia o jogo dele é um jogo aberto, tá? e aí ela disse assim bom, se precisa falar sim, né? até porque ele te chamou na frente de todo mundo só faltou um alto-falante para explanar para todos olha só, Adriana não era você que tinha pedido desculpa? o Albert não acabou de pedir desculpa, não? né? explanar pra todo mundo? confuso vindo de você, né, Pia, né? não gostou da conversa? achou ruim só porque chamou todo mundo? o engraçado que no dia da treta na quarta-feira você explanou várias coisas pra todo mundo, né? o Albert deu em direitinho para o Matheus no ao vivo ao vivo assim, né, gente? porque não estava com a Adriana ali mas estava ao vivo pra gente, né? deu em direitinho, né? fez várias coisas você falou várias coisas quando vocês querem falar no Quebra Power vocês falam no Quebra Power na frente de todo mundo, né? nunca chama no canto, né? sempre na frente de todo mundo, né? só chama mesmo só quando é pra falar de estratégia de jogo pra combinar votos pra falar como é o jogo como é isso e aquilo, né? aí sim chamava, né? mas quando é outros assuntos não chama não, né, Pia? não adianta bom, e aí como eu disse pra vocês rolou o churrasco o tal churrasco que a Adriana falou que a Brenda ali estava tomando conta da casa, né? e aí o que acontece? o Matheus comeu o pãozinho do Albert que estava cuidando da churrasqueira que foi assunto até a noite, né? ele ficou repercutindo do Matheus enquanto ele fazia churrasco o Matheus foi lá e pegou o pãozinho dele, né? e aí à noite eles repercutiram mais do pãozinho e também da conversa que o Matheus teve com o Albert durante o dia, tá, gente? e aí o que a Adriana falou para o Albert refletiu todo aquele dia todo o churrasco, né? e ela disse para o Albert o seguinte ela falou bom, eu estava aqui pensando né, o dia todo aí a respeito do que o Matheus fez o porquê que ele foi chamar você pra conversar será que era porque ele estava querendo uma paz porque até então ela disse assim que quando o Matheus foi conversar com o Albert ele estava bicudo e aí depois que ele conversou com o Albert ele melhorou, né? ou se era porque ele queria fazer um VT ou ele queria uma plateia uma audiência, né? ali que foi na frente de todo mundo como eu disse pra vocês, né? então ela ficou pensando assim será que isso é de verdade ou se isso é de mentira? o que será que está por trás disso? porque ela não está acreditando muito até porque o Matheus foi falar com o Moçunzinho, né? que foi a primeira coisa que ela falou com o Albert durante a manhã e aí foi onde o Albert falou pra ela assim que não sabe se é pelo menos ele explicou o jogo pra todo mundo também achou bom que foi na frente de todo mundo que disse mais o mesmo até porque ele disse que o jogo dele é muito aberto o público está vendo, né? e com certeza, né? ele falou assim também que as coisas que eles fazem em questões do churrasco as pessoas não apreciam direito que ele faz as coisas do coração e as pessoas não dão valor a isso, né? isso porque ele reclamou, né? que comeu pãozinho reclamou também da comida ser jogada fora reclamou das vezes que o Matheus estava comendo, né? engraçado que ele faz as coisas ele reclama, né? que fez as coisas ali reclama quando as pessoas comem muito e aí à noite no final do dia ele fala ah, eu fiz de coração que as pessoas não dão valor a isso nem todo mundo recebe da mesma forma que eu faço é que também, né, filho? você faz você acha que está fazendo de coração mas na tua cara está um ódio assim, né? sai lendo pelos olhos, né, filho? difícil pra você, né? bom, e aí ele falou mais o mesmo falou sobre o jogo dele ali e aí falou assim sobre as consequências do jogo de Brandi e Matheus que cada um está caçando o seu, né? que eles tiveram que batalhar lá dentro para conseguir chegar na reta final e que seja que o público quiser também, né? que agora na final não tem para onde correr que vai todos os três casais para a DR e que tudo vai depender da dinâmica e ainda nessa conversa eles falaram também a respeito será que o processo que Brenda falou que daria em Mussunzinho e Carol estaria rolando aqui fora, gente? o que vocês acham? comenta aí embaixo se ainda está rolando esse processo que o Albert quer saber e a Adriana também, né? até porque que nem diz o Albert que está rolando aí troca de roupa amizade lambeção, né? como a Adriana disse de Matheus para Mussunzinho, né? vários questionamentos comenta aí que eu quero saber de vocês bom, é isso, gente vamos esperar então hoje o ao vivo, né? para descobrir como que vai ser o resultado dessa prova dos casais como vai ser essa dinâmica, né? como eu disse para vocês a Adriana, que ela disse explicou, explicou não explicou nada, né? estamos aí para esperar para ver o que vai rolar, né? bom, o que vocês acharam do Albert, né? pedindo desculpa para o Matheus e depois metendo o pau a Adriana duvidando das sinceras desculpas dele não só deles, né? porque você tem que desconfiar do seu marido que falou que era do fundo do coração dele e depois estava metendo o pau no menino, né, gente? não só isso, né? o churrasquinho aquela coisa toda, né? correndo atrás mas, ó, feio, tá, gente? uma coisa que a gente não pode negar como eu disse para vocês é que Carol e Brenda tiveram suas diferenças no jogo inteiro, né? nada se apaga como eles dizem, né? mas quando elas se permitiram se permitiram de verdade você não vê uma metendo o pau na outra nas costas, não até porque a Brenda nunca foi disso, né, gente? que nem a Larisa ela nunca foi falsa meter o pau na frente e depois ficar falando atrás até porque se ela for para fazer isso ela prefere se afastar, né? ou falar de rosto ou falar de boca né? diferente da Adriana, né? que continua ali com o Albert, né? detonando, né? inclusive, depois desse churrasco, gente sobrou tanta comida tanta carne que eles guardaram, né? não vi eles comendo ontem eu confesso para vocês que ontem à noite eu não vi mas mesmo que tivesse comido era muita carne, tá? e agora há pouco o Albert fez um macarrão que, olha, me deu uma vontade também tanto churrasco quanto quanto macarrão me deu uma vontade, tá, gente? porque eu como pra caramba e aí ele estava falando já da quantidade de comida que o Matheus come, né? e ele já vem falando isso de quantidade de comida, né? e eu fico me perguntando cadê a carne? por que que não usaram? não pegaram a carne para comer? não resquentaram? fizeram arroz né? uma carne assada tão gostosa vai jogar também, né, gente? porque assim, vocês lembram que teve uma segunda-feira que eu comentei aqui depois de um churrasco que eles fizeram que o Albert jogou uma picanha fora? pois é e isso que ele já vinha reclamando bastante do Matheus estar comendo lembra que eu acho que não sei se foi antes da Anne sair ou depois da Anne sair que eles jogaram várias comidas que estavam na geladeira guardada fora também? pois é e esses dias também antes da DR estava reclamando que a galera não só a Brenda e o Matheus a galera guarda comida que a produção manda e não pensa nos outros não pensa no coletivo, né? eu também disse pra vocês que toda vez que a produção manda comida que eles mandam naqueles carrinhos manda em bastante quantidade e aquela comida volta a tudo eles não... normalmente é que eles têm que devolver a bacia, né? então eles guardam o que eles acham que vão comer depois então assim tudo o Albert reclama, né? e aí assim ele reclama quando joga a comida reclama quando come e aí quando não come não vai entender, gente? homem amargurado feio pra caramba, né, gente? olha cansativo mas pelo menos estamos aqui pra reclamar dele, né? uma coisa que a gente não pode dizer pelo menos a gente tá aqui, né? porque alguma coisa tá servindo, né, gente? alguma coisa tem que servir essa bosta já do Power Cup que tá acabando, né? bom, é isso, gente vamos ficar por aqui, né? hoje provavelmente não vai ter mais nada mas a edição a gente vai descobrir como vai ser o desfecho dessa prova e aí amanhã a gente fala um pouquinho mais, né? até porque tudo que vai passar hoje na edição a gente já meio que fez um compilado aqui de coisas, né? e é isso vamos ver aí os próximos capítulos, tá bom? beijo pra vocês ah, não se esquece de se inscrever no canal deixa like e comenta, né? porque agora a gente só tá esperando a ilha mesmo, né? porque já é fim do Power Couple beijo pra vocês e aí E aí